Cerca de 30 mil torcedores do Vila Nova foram ao Estádio Serra Dourada para o Tudo ou Nada. Tudo ou Nada, hoje é a vitória, pra cima do 13. Quantos gols? 2 a 0 pro Vila, classificação Série B. Vai ser de 3 a 1. E o senhor, qual a opinião? Pra mim vai ser a melhor vitória do Vila, né? 3 a 0. Estava em jogo uma vaga na semifinal e o acesso à Série B do Brasileirão. A torcida vila-novense compareceu em peso e viveu momentos de tensão e de explosão de alegria. Só que apesar do apoio, o primeiro tempo não foi o que os torcedores esperavam. O Tigrão perdeu várias chances de marcar com o Robson, Frontini e Thiago Marim. O artilheiro insistiu muito, até que no cruzamento de Thiago Marim, o centroavante, de cabeça, abriu o placar. No segundo tempo, Osmar tentou e parou em Éder. O goleiro do time da Paraíba segurou outras bolas do Vila Nova, só que não conseguiu barrar o Tigrão depois da arrancada de Vitor e de um lançamento perfeito pra Frontini ampliar o placar. Prontini chegou a driblar o goleiro do 13, só que perdeu a grande chance de fazer mais um. O time conseguiu levar o resultado de 2 a 0 até o final. Fim de jogo e a torcida vila-novense foi a loucura. No gramado, orações de agradecimento. Choro de felicidade. Eu vi com o objetivo de subir o Vila, né? E graças a Deus, meu objetivo foi alcançado e eu consegui corresponder a essa torcida maravilhosa que tem o Vila. O objetivo principal do Vila foi conquistado. Agora é o nosso. O clube também almeja ter mais um título da Série C, vamos em busca dele. Colocamos uma grande equipe no grande campeonato, nada mais além do que isso. O desabafo do técnico. O treinador no Brasil, ele é criticado por tudo e por todos. Ele nunca está certo, sempre está errado, cada um tem um time diferente e ele tem que tomar a decisão, cabe a ele tomar a decisão. E graças a Deus, a decisão que eu tomei foi a mais correta e o resultado está aí. O Vila hoje na Série B. A torcida fez a festa, comemoração que não tinha hora para acabar. Não teve para começar, nem para terminar. Série B, o Tigrão voltou! O Tigrão voltou! O Tigrão voltou! O Tigrão voltou!